Tabuleiro Tabuleiro, tabuleiro, tabuleiro bom O corpo no tabuleiro se dança até de manhã Tabuleiro, tabuleiro, tabuleiro bom O corpo no tabuleiro se dança até de manhã Tabuleiro, tabuleiro, tabuleiro bom O corpo no tabuleiro se dança até de manhã O corpo no tabuleiro amanhece o dia E naquela alegria dentro do salão A poeira sai do chão na batida do pandeiro O corpo no tabuleiro é bom, meu irmão Tabuleiro, tabuleiro, tabuleiro bom O corpo no tabuleiro se dança até de manhã Tabuleiro, tabuleiro, tabuleiro bom O corpo no tabuleiro se dança até de manhã O tabuleiro do Martim lá em Maceió Na noite tem forró, eu vou te contar Você dança sem pagar e sem gastar dinheiro O corpo no tabuleiro é o melhor que há Tabuleiro, tabuleiro, tabuleiro bom O corpo no tabuleiro se dança até de manhã Tabuleiro, tabuleiro, tabuleiro bom O corpo do tabuleiro se dança até de manhã